Tira mais uma vez a defesa do coxa, volta pro Pereira, ele domina, faz o corte da marcação, ganhou espaço, levantou, Wilson tentou. Pereira se movimenta, sai da marcação, busca ali de fundo pra fazer o cruzamento. Mais uma vez despacha, chega o Pereira pra controlar, fez boa finta, tentou tirar o Caio Cristian da jogada. Lá do outro lado, sai no soco, errou, a bola vai... Mas saindo de jogo, o André Luiz, boa jogada, Pereira fez o... Tem esse jejum aí do Alex Pitbull, Pereira manda a bola pra área... E o Gino, uruguaio, olha o Pereira, manda a bola pra área... O torcedor vascaíno e vem o Joinville, tentando diminuir nesse finzinho, olhou pra área o Pereira... Na primeira trave, sobe por ali, cortando o Mineiro, recupera o Pereira do outro lado. Pro pé direito, preferiu a abertura lá na direita, vem chegando o Pereira, olha o cruzamento pra área na segunda... Lembrando que tivemos alteração aí na equipe do Novo Horizontino, que vem pro ataque. Olha o Pedro Carmona, tocando pro Roberto, ajeitou a bola pro Pereira. Vai embora Pereira, busca a linha de fundo, vai fazer o cruzamento, levantou. De lá o Caleri, Pereira, outra vez o cruzamento no segundo pau pro Jesse, mais... Novo Horizontino, um para o Santos. Faz a jogada na direita, por lá o Novo Horizontino, cruzamento vem na grande área, o Tóquio... Boa chegada do Juventude, Pereira mais uma vez, o cruzamento pro Cairão... Boa!